Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje com um vídeo sensacional para mostrar para vocês. Pessoal, hoje eu vou estar falando aqui sobre o Legacy of Monsters. Pessoal, pré-venda vai rolar e esse vídeo aqui vai te dar um pontapé inicial para você poder conhecer o projeto e já garantir seus tokens, tá bom? Não só isso, nesse vídeo aqui vou apresentar o projeto de forma bem rápida para você poder conhecer, tirar um tempo e fazer a sua análise, beleza? Então, bora lá. Primeiramente eu estou no site oficial que é o Legacy of Monsters e você está vendo o site aqui no fundo da tela. Então a gente vai partir nossa jornada aqui pelo site, beleza? Bom, vou abrir o whitepaper aqui para a gente falar um pouco e vamos conhecer o projeto, tá? Primeiramente, o Legacy of Monsters com a temática aí de Play to Earn é o primeiro game que vem com a temática FFU, que é Fight for USDT. Ou seja, lutar por USDT. Então, diferentemente aí de diversos outros games Play to Earn, a temática aqui é que você vai poder ganhar o SDT. Isso é muito bom, né? Fica mais estável, você tem uma noção melhor de quanto você pode ganhar e não tem oscilações aí referente a mercados, tá bom? Então, essa categoria ajuda o token e as recompensas de jogadores, enquanto o token LON, que é o token da Legacy of Monsters, fica ainda mais, tem mais valor. Bom, para jogar, você vai desbloquear os monstrinhos aí com os seus tokens LONs. Olha que interessante, tá? Simplesmente tranque aí seus tokens LONs, Legacy of Monsters, e você ganha um monster grátis, né? Na faixa para poder jogar e ganhar as criptomoedas. Então, olha que interessante. Não necessariamente você tem que comprar. Você precisa ter os tokens, você vai trancar esses tokens. Enquanto esses tokens estão trancados, você tem um monstrinho aí para poder jogar. Power Up, você vai poder aumentar o level e também evoluir os seus monstrinhos, como vocês estão vendo aqui. E não só isso, aventura infinita. Cada monstrinho tem as suas forças únicas, habilidades únicas, genes e também infinitas possibilidades. Muito legal. Por enquanto aqui a gente vê algum preview, alguns previews aí de monstrinhos. Por exemplo, aqui ó, tem esse sirigueijo, né? Carangueijo. Tem um cacto também. E aqui ó, essa coruja, tá? Claro, isso aqui é o preview da parada. E aqui ele mostra, por exemplo, uma das evoluções que você tem dentro do game. Muito legal, né? Roadmap, site, social media e agora o token LON. Aqui, parcerias com calls, tá? Galera, quem não sabe o que é calls, calls são influencers, tá bom? Mas do meio cripto chamam de calls, que é de opinion leaders. Eu acho muito mais legal do que influencer calls, é como eu, tá? A gente não fica influenciando diretamente. A gente dá nossas opiniões sobre moedas, projetos, etc. Então aí vai entrar pré-venda, tá? Lembrando, primeiro link na descrição ele já te joga na página de pré-venda pra garantir os tokens. E aí, o lançamento do game, Fight for USDT. E também, aqui a incubação do sistema de USDT, mercado DeFi e primeira listagem em Exchange. Então, grande ponto, FF1, o tipo de jogo Fight for USDT, loot por USDT. E aqui, tu fala um pouco do marketing, um pouco mais e o que esperar aí do roadmap. Claro, quando todos esses pontos forem alcançados, aí vai ter o lançamento do roadmap 2.0, que aí vai ser a continuação. Primeiros pontos são esses aqui, que já estão no site. Concluído tudo isso aqui, o lançamento do 2.0. Muito legal. Aqui embaixo, o link para as comunidades, tudo o que você precisa. Beleza? Vamos pegar mais algumas informações interessantes do projeto. Beleza? Vamos lá. Legacy of Monsters aqui é o white paper. White paper de forma aí de documentação. Bem legal. Tem as opções aqui, explica como vai funcionar a aventura, como escolher ser um monstrinho, como batalhar, as recompensas em um USDT. Então, quer ter uma noção completa do game, é aqui no white paper. E como eu quero fazer um vídeo mais direto, então não vou ficar aqui enrolando muito no vídeo, tá? Grupo do Telegram aqui, 1700 membros, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, o grupo Legacy of Monsters. 1800 membros no momento que eu estou gravando esse vídeo. Lembrando, quando você ver esse vídeo, provavelmente já terão mais pessoas dentro do grupo. Tá saindo o marketing global, tem muita gente participando. Aqui no X também, o Legacy of Monsters, 1800 seguidores. Olha que interessante, saiu um artigo aqui nesse Benzinga, falando aí do Legacy of Monsters. E cara, esse Benzinga Pro aqui é um site, um portal de notícias que tem bastante coisa interessante aí do mundo inteiro. Então aqui, cara, para você entrar com o Press Release aqui, não é para qualquer um. Então fala aí um pouco do projeto, sobre a batalha, as possibilidades, como ganhar, fala sobre o token, tá? Outro importante, vai ter sistema de burn, vai ter o sistema de rewards, recompensas e um SDT. Liquidez que vai aumentar aí consecutivamente no token. Muito legal. Mostrar rapidamente para vocês também o trailer do jogo, enquanto eu vou falando aqui para vocês terem uma noção. Trailer super bem feito, totalmente original, você vê que não é nada copiado. O design dos monstrinhos, totalmente único. Você vê que ele foi criado literalmente só para o jogo da Legacy of Monsters. E assim, ganhar o SDT jogando. Matemática totalmente diferente. Maria dos Jogos você ganha só em token, e você tem literalmente só inflação e deflação em cima do token, e aí não funciona muito bem. Nesse caso aqui, você tem recompensas em um SDT, o que dá mais estabilidade no projeto, nas recompensas, e também dá menos impacto no token. Claro que o token vai ter sua utilidade. Como bem descrito, você tranca os tokens, libera um monstrinho, pode jogar, além das outras formas de game também, o mercado DeFi, tá bom? Liquidez, então vai ter diversas formas de ganhar. Galera, para você poder comprar os tokens, tá bom? Vou deixar o link na descrição. Press sale, simples, tá? Estou gravando o vídeo um pouco antes, mas não tem problema. Eu vou postar o vídeo aqui, você ainda vai ter um bom tempo antes de iniciar a pré-venda, para fazer uma análise e ver o que compensa ou não. E mesmo que a pré-venda já tenha começado, ainda vai dar tempo de analisar e conhecer o projeto. Vai ser super simples, você vai selecionar a opção, por exemplo, BNB 0.1 BNB, por exemplo, vai clicar no Buy Now, ele abre a sua MetaMask e você compra os tokens. É, no momento que eu estou gravando aí, 0.1 BNB, 23.700 tokens LUM, tá? Então, claro, você aumentou aqui para 0.3 BNB, 6.50 dólares e 71 mil tokens LUM. Primeiro link na descrição, a gente joga aqui na página da pré-venda do token e aí você já vai poder pegar diretão, tá? Claro que eu vou deixar todos os links também na descrição para você fazer a sua análise. E é um ponto importante dizer, tá, galera? Pré-venda, você vai ter o preço menor, tá? Um pouquinho menor aí em relação ao lançamento. Então, se você comprar antes, você vai ter uma pequena vantagem em relação ao lançamento e se expondo aí a menos riscos do que comprar pós-lançamento, tá bom? Sem taxas, etc. Então, aqui você já pega com o preço um pouquinho abaixo do que vai ser lançado, tá bom? Então, galera, é isso aí. Eu vou deixar os links na descrição, separa um tempo. Primeiro link, já joga a página de pré-venda para comprar os tokens. E aí, pessoal, monta a sua análise, veja o que compensa ou não. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. A gente vai na próxima e valeu!